Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o professor Adrian Nilson Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um caso de testes aqui para o nosso ViewModel agora com um erro, beleza? Então show de bola, nós temos aqui já um caso de teste, beleza? Nós vamos fazer agora complementar, se eu faço um caso de sucesso eu tenho que fazer uma validação para caso de erro, beleza? Então nós já sabemos que nós precisamos aqui ó, usar uma anotação arroba teste na nossa função, então getExchangeRate, nome da função e vou colocar aqui o esperado agora que nós vamos retornar um erro, show! Sabemos que nós precisamos usar aqui ó, um contexto de cor rotine, então já inicio com o runBlocking, beleza? Vou colocar aqui ó, valResponse, que é o que nós vamos esperar e nós vamos retornar esse cara, valState. Vai retornar um frouble, beleza? Show! Toda vez que acontecer um erro na nossa API ali, alguma coisa, ele retorna exatamente esse cara ó, ViewState, erro e o it aqui é um frouble, então beleza! Então a gente segue as mesmas, as mesmas instruções anteriormente aqui ó, moquito, moquito.when, quando acontecer essa chamada do getExchangeRate, passando parâmetro, beleza? Nós podemos retornar o response aqui, show de bola! Agora o que é que nós vamos precisar. Agora nós vamos fazer a chamada do nosso viewModel, getExchangeRate, normalmente, e após isso, aí sim, a gente passa a verificar quais são os estados que estão sendo emitidos, onChange, nós já sabemos que o primeiro é quem? É um loading true, para iniciar o nosso progress bar, depois já vem ali a nossa resposta, então eu já consigo onChange aqui ó, validar se o que foi emitido realmente foi o nosso responsa, beleza? Show de bola! o terceiro é um onChange aqui, para finalizar o loading, então é um dismiss, certo? Então o loading falso, então é bem parecido, só que agora a gente troca aqui o retorno, quando for chamar do nosso API do nosso UserCase, eu troco o retorno e passo a retornar um ViewStateError, e aí a gente vê como o nosso viewModel se comporta quando ele recebe esse retorno do nosso UserCase, beleza? Então feito isso, agora sim, eu já consigo o que? Executar e validar se ele tá com o comportamento correto, beleza? Já temos aqui a execução, foi bem mais rápida e conseguimos validar que esse cenário é válido aqui também, tá? Caso aconteça um erro no UserCase, ele chega até o nosso viewModel, o viewModel tá correspondendo, é isso mesmo que deve acontecer e essa informação vai seguir para nossa view, activity ou fragment corretamente, então o que será informado em caso de erro é é válido para o usuário, é verdadeiro, beleza? Então foi isso pessoal, o nosso vídeo criando mais um caso de teste aqui para um viewModel, beleza? Então pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal e se você tem interesse em vocês, sobre testes unitários com viewModel ou desenvolvimento mobile Android ou iOS, você pode consultar o link que vai tá na descrição do vídeo, beleza? Então foi isso, até o próximo vídeo! E aí